E aí, galerinha do meu canal, tudo bem? Como vocês estão? Meu nome é Moriyama, bem-vindos aqui à União Nerd de Moriyama. Estamos aqui na Estação Santos Imigrantes. Vamos ver esse caminho novo agora pra ir lá pro Centro de Imigrantes, lá no Festival do Japão. Beleza? Então vamos lá pra fazer a cobertura e vamos ver. Gente, saindo aqui fora, já tem uma staff aqui, já indicando o caminho. Então, acabamos de sair da estação, a estação tá aqui e a van já tá lá. Pelo menos tá bem facinho. Gente, a fila, a van fica lá, agora acabou de sair uma, tá vendo lá onde é o ponto? Né? A entrada do metrô. Aí faz isso aqui e isso aqui. Mas parece, disseram que tá sendo rápido. Então vamos aguardar, né? Um amigo meu falou que já chegou lá, tá facinho, né? Então beleza, amanhã a gente vai fazer o trajeto do Jabaquara a pé, pra ver como que fica, qual que vale mais a pena. Beleza? Gente, acabamos de chegar, a gente vem pelo caminho diferente, né? Pela van e é um pouquinho mais longo o caminho, bem mais longo. Mas tamo aqui, vamos ver o que acontece. E tá aí, chegamos, vamos lá. Olha, área de credenciamento, porque ó, empreguiça, yeah, vamos pra lá. Chegando, chegando, falta pouquinho pra entrar. Acabamos de entrar, tamo aqui, andamos direto com o que? Com o jardim japonês. Gente, foi fácil de entrar, não tenho tanta fila. É, logicamente pra mim foi muito mais fácil, porque eu tô como imprensa, então entrei direto, né? Mas o que eu vi, a fila tá bem de boa pra entrar. Beleza? Hoje porque é sexta-feira, né? Acho que amanhã e domingo vai tá bem mais. Gente, tamo aqui no estande da SU, que ela faz esse tipo de roupa, né? E olha só, gente, que bacana. E aqui embaixo eu vou deixar o contato dela, pra quem quiser, né? E aqui embaixo eu vou deixar o contato dela. Oi, gente, tô aqui, ó. Peguei o udon. Meu, vamos experimentar pra ver como que tá esse udon, né? O udon é um... ele não é um lamen, tá? Ele é mais grosso que o lamen e é mais suave. É bom pra encher o estômago e ele não é tão salgado quanto o lamen. Tô me virando aqui, porque eu tô sentado numa cadeira, porque tá muito cheio. Tem poucas mesmo, né? Olha que massa. Olha que massa. Hum, é muito bom. Ele vem com carne. O sabor dele é bem mais leve, diferentemente do lamen. Tem ovinho também. É isso aí, vou continuar comendo agora. Gente, uma família me cedeu o lugar pra sentar aqui. Pode esperar. E... Uma família me cedeu o lugar, tô aqui sentado, né? E comendo, ó. Olha... Sinceramente, esse udon aqui não é um dos melhores que eu já provei. Infelizmente, já provei o udon bem melhor. Mas tá gostoso, mas... Ele tá meio aguado. Mas tá bom. Também pelo preço, 30 reais. E tá caro, não. Mas é isso aí. Terminar de comer. Gente, eu vou pegar tempurada de sorvete. Sente a trauma, né? Gente, minha doera. Tô aqui, tempurada de sorvete. E é assim. O pessoal vai fazendo tudo, né? E vocês podem ver que são famílias. É uma coisa diferente de outros eventos. São famílias que estão aqui inteiras trabalhando, né? Então, por isso que o atendimento é diferenciado. Lá embaixo. Mil e trinta. Acabei de receber aqui... Ó. Isso daqui que é a tempurada de sorvete. Agora vamos comer, né? Só que eu como com o mesmo, que é mais fácil. Então... Vamos lá. É muito bom. A casca é quente e por dentro é gelada. Tem purada de sorvete. Ele é um pouquinho diferente do sorvete frito. O sorvete frito tem uma casca mais fina e um pouquinho mais crocante. Então essa aqui tem a cobertura de tempura mesmo. E é uma delícia. Vou continuar comendo. A CIDADE NO BRASIL Gente, estamos aqui com a Cris, né? Como vocês sabem, no TikTok, né? Vai estar aparecendo no canal e no TikTok. Essa, junto com o marido dela, foram um dos mentores meus, né? Que hoje em dia é o conhecimento japonês, da cultura japonesa. Aí, ó. E a Cris? Um dos últimos atores da geração dele. Gente, é uma tragédia. O pessoal tá ficando difícil demais pra ir pro palco. Que que é isso? A gente tem que recuperar o teatro, a gente tem que recuperar o teatro. Nossa, isso aí é fantástico. É, o grupo foi. Mas tá aqui, ó. Talento bruto e auto-latilado. Que isso, ó. Cultura japonesa aí. Tá bom? Fazem palestra, tudo. Acompanhe eles, tá? Da Abrademy. Valeu, obrigadona. Até mais. É isso aí, galerinha. Terminando aqui o evento, né? E o evento foi muito bom. Amanhã toma aí pra ver como que tá a coisa, né? É isso aí. Falou, gente. Tchau, tchau. Não esqueça de se inscrever, dá aquele like legal e fui. Tchau.